Nas imagens do Kleber Magrão, vestígios do que aconteceu aqui nesta casa há cerca de uma semana. Esta cerca elétrica está torta aí porque um ladrão subiu para tentar furtar esta casa. Que é só mais uma casa que foi alvo desses bandidos, que fica aqui no Pontal Sul 1, na rua Zeulitas, quase de esquina, com uma avenida. Mas aqui, gente, avenida mesmo só no nome, porque não tem nem asfalto. É avenida turquesa, não tem asfalto, não tem iluminação e, como os moradores dizem, não tem segurança. Eu vou conversar com o morador desta casa aqui, que só ele pode contar melhor o que aconteceu. Foi há cerca de uma semana e como é que foi e como é que esse homem não entrou ali? Por muita sorte, né? Por muita sorte, porque meu sobrinho, o Sidney, que mora no sobrado do fundo, viu e aí gritou com ele, ele pulou. Mas ele não estava em casa e ele aproveitou da situação e queria entrar na casa. Não entrou porque a gente deu, tem gente que mora no fundo e viu, mas se não tinha entrado e tinha roubado. Agora, o que chama a atenção é que era 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, dia. Aqui não tem horário, não tem dia, não tem horário, você não pode ficar na porta da sua casa de jeito nenhum, porque se você ficar, se você ficar com o celular, você já está dando ele de presente, porque eles vão levar, que eles passam e levam. Esse terreno aqui é um lote, mas não é um lote baldio, assim, qualquer, é um lote grande, de esquina, é um lote particular, cheio de mato. Eles entraram no mato, utilizaram que o mato é bem alto, aqui tem mais de 2 metros, aqui, e aí subiram no muro, foi isso? Isso, eles entraram no mato, aproveitaram da situação, né, mato alto, sem roçais, eles vêm por dentro do mato, muitas vezes ficam até escondidos, esperando para vir a cuia hora que a gente sai de casa, a gente saiu, eles aproveitam e entram, é questão de minuto. O senhor contou que uma mulher foi surpreendida dentro da casa dela? Com o cachorro lá dentro, foi levar a menina na escola, quando chegou, o cara estava lá dentro, e ela ficou com medo, se gritou, ele pulou para trás. Foi de dia? De dia, 11 horas. 11 horas da manhã? Da manhã, e aqui tem 25 anos que eu moro aqui, não tem prazer de nada. Não melhorou nada? Nada, nada, só piora. Ontem, uma mulher vinha, o cara seguiu nós até lá em riba, aí eu tive de esconder na casa de uma vizinha, até ele passar. Foi você que viu o ladrão em cima do muro? Sim, moro no sobrado do fundo, ele tinha saído para trabalhar, na hora que eu olhei, o rapaz estava entortando a cerca elétrica com o pé, que eu acho que está desligado já, que essa casa está abandonada também. Na hora que eu olhei, o rapaz estava entortando a cerca elétrica com o pé e querendo pular. Eu fui gritei, ele desceu de volta para ler e saiu correndo. E por que é tão fácil para os ladrões agirem aqui nessa região? Em primeiro lugar, porque não tem segurança. Aqui você não vê policiamento, aqui você só vê mato alto, aqui você não tem polícia, não tem iluminação pública, não tem segurança. Aqui a única coisa que não falta aqui é bandido. O resto tudo tem. E até aqui, neste lugar, o magrão vai virar, tem um poste e tem uma iluminação. Mas essa iluminação só vem até aqui, na metade do quarteirão. Daqui para cá, não tem mais iluminação, não tem mais poste, inclusive, colocado. E as pessoas ficam à mercê, além da bandidagem, da escuridão. A informação que nós temos é que, em um dia de tranquilidade, que deveria ser um dia de reunião familiar aqui nessa igreja, os bandidos aproveitaram e vieram aqui e levaram os celulares dos fiéis. A maioria do pessoal da igreja já foi roubado. Eu acredito que se coloca a iluminação, pode melhorar? Apenas a iluminação já vai melhorar bastante aqui de noite. A gente tem que ficar uma turma aqui, olhando quem vai descer, né? O pessoal que sai da igreja. Outra hora desce outra turma para trazer, que tem pessoal que mora aqui na rua. É muito escuro, muito escuro mesmo. Aqui tudo fica no escuro. A bandidagem aqui é demais, estrupador aqui é demais. As mulheres levantam cedo, nós levantamos cedo para ir para o serviço. Então nós temos que sair de grupo, ficar dentro dos lotes, baldio, escondido, esperando o ônibus apontar para poder a gente sair. Ou então uns ficam de cima de umas árvores, correndo o maior risco. Os motoqueiros chegam, chegam dois de uma vez, abafam a gente, roubam o celular da gente. Eu já fui assaltado três vezes aqui, três celulares já foram embora. Eles colocam a arma na cabeça da gente, mulheres gestantes desmaiam. Aqui é um absurdo esse setor aqui, morar aqui. Eu fui assaltado quatro vezes já. Como é que foi? Como é que foi a ação desses bandidos? Para a gente ter uma ideia, para quem nunca passou por isso. Na verdade, o primeiro assalto que aconteceu comigo, eles me pegaram no salão com cinco clientes, levou para dentro da minha casa e levou todos os mortos da minha casa. O que eu tinha de melhor eles levaram. Imóveis, né? Claro que o melhor da gente é a vida, né? Mas eu quero falar que eu não desejo para ninguém o que eu passei com esses bandidos, né? Nós vamos mostrar mais uma vez aqui esta rua, que é a Rua Zeolitas, que fica na Vila Oliveira, dentro do Pontal Sul 1, que é um local que existe há muitos anos em Aparecida de Goiânia, para deixar essa reclamação, mais uma reclamação dos moradores. Por que é que não tem segurança? Cadê a segurança deste lugar? Cadê a segurança deste lugar?